Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir o que a gente trouxe da CCXP 2018, então fica ligado aí! Pessoal, a gente foi na CCXP esse ano e de lá, claro, a gente ganhou um monte de coisas dos estandes e também a gente fez umas comprinhas. E a ideia hoje é a gente mostrar um pouquinho pra vocês as nossas escolhas, né? Começando aqui por esse cordão, né, que segura o crachazinho da CCXP, eu escolhi o da Mulher Maravilha, a gente comprou junto com o ingresso, né, antes de chegar o ingresso. E eu escolhi esse cordão aqui da DC, que é com a temática do Batman, né, que eu achei maneiro demais. Apesar da CCXP, a organização sempre manda um cordão padrão do evento, mas eu achei muito legal esse cordão aqui do Batman, então eu acabei levando também. Tá, daí a gente pode começar um pouquinho pelos estandes, assim, né? E eu comprei uma camisetinha do Riverdale pra minha filhada, ela é apaixonada pelo Riverdale, então eu fiz essa comprinha de aniversário pra ela, porque eu sei que ela vai amar. E no estande da Warner, que tinha que marcar pelo site o horário que tu ia visitar, a gente conseguiu ir no do Riverdale, e aí lá tinha o Pops todo montado, tudo, e passeando por lá tu ganhava o copo. Então de um lado tem aqui a marca da Warner, e do outro lado tem o Pops. Então, fiquei bem animado com esse brinde. É, eu achei bem maneiro esse copo aí. E apesar de não ser de vidro, né, mas eu achei ele com um aspecto bem legal, assim, pra quem gosta da série, eu achei um brinde maneiro. E assim, na CCXP tem um monte de coisa pra comprar, né, muita coisa legal. Então a gente decidiu basicamente comprar algumas camisetas e alguns prints de alguns artistas. É, tem muita opção lá de coisa pra comprar, a gente na verdade fica louco. Como a gente foi em todos os dias do evento, a gente tirou umas duas horas ali de algum dia só pra conferir essas coisas, né. E uma loja que eu curto bastante, que tinha lá na CCXP, era Piticas, que é uma loja muito legal de camisetas. Eu comprei essa camiseta aqui da Mulher Maravilha, que eu achei muito legal. É, eu falei pra Gabi, eu achei essa camiseta muito maneira, então diz, ah, pega essa aí, né. Aí eu comprei também essa camiseta aqui do Stranger Things, que eu realmente curti bastante. E pra quem curte a série também, eu acho que é uma camiseta obrigatória, né. Não, tem os personagens, tem esse detalhezinho aqui na manga, então eu realmente curti bastante. E outra loja que tava muito legal lá na CCXP era a da Riachuelo Geek. Eles montaram uma loja bem grande, estilo aquela que eles montaram na BGS, então tinha um espaço bem maneiro com várias opções de camiseta. É, daí eu comprei essa aqui da House Tigarian. Tem o emblema da casa na frente, eu achei bem massa. Ela tem um tecidinho um pouquinho mais grossinho, assim, então eu achei bem legal. E aqui pra Porto Alegre eu acho que funciona bastante, né. Naquela meia estação, uma camiseta mais grossinha é bom também. E eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa camiseta do Westworld. Eu adoro essa série e eu achei essa camiseta bem massa. Ela é toda preta, com o emblema todo prateadinho da série. Eu realmente curti bastante. Eu quase peguei uma dessas pra mim também, mas eu não. Vou dar uma olhada em outras coisas. E por último de camisetas, eu escolhi essa do Mário. Eu curti bastante o tecidinho, ele é todo assim com o Mário. Cabeça pra baixo, pra cima, pra baixo. Eu realmente adoro o Mário, então eu curti bastante. E essas foram minhas comprinhas de camisetas. Aí eu comprei também na Riachuelo, né, uma camiseta que eu achei muito legal, que é essa aqui da Marvel. É uma comemoração dos 10 anos da Marvel Studios, do universo cinematográfico da Marvel. E eu achei sensacional essa camiseta, uma boa recordação desse ano histórico da Marvel, né, que foi o ano que a gente teve Vingadores Guerra Infinita. E aí já da Piticas, eu peguei três camisetas que eu achei muito legais, de coisas que eu gosto bastante de séries e desenhos nerds, né. A primeira das camisetas foi essa aqui de Cavaleiros do Zodíaco, que eu achei sensacional. Ela tem essa estampa, assim, que parece um céu estrelado. Tem tudo a ver com a série Cavaleiros do Zodíaco, né, que tem as constelações, então eu achei muito legal. E atrás tem esses detalhes aqui das armaduras, que eu também achei um easter egg muito maneiro. E outra camiseta da Piticas, que eu achei muito legal, é essa aqui do Star Wars, que tem várias batalhas espaciais acontecendo ao mesmo tempo. Ela é toda com essa estampa assim. E também atrás tem um detalhe aqui secreto, que é uma percepção aqui de um X-Wing com um Tie Fighter, que eu achei muito legal. E além disso, a camiseta tem um selo especial da CCXP 2018, que é uma camiseta exclusiva vendida só no evento. Então eu achei isso também maneiro demais, né? E outra camiseta da Piticas que eu peguei é essa aqui, que tem o Thanos e a manopla do Infinito, com as joias do Infinito ali. Achei um desenho muito legal, né? E atrás tem um detalhezinho ali escrito Infinite War, que é Guerra Infinita, né? Então eu achei uma recordação muito boa. Além de ter ali um brasão com um T, T de Thanos, né? Achei sinistro e muito legal. E além das camisetas, outras coisas que a gente decidiu comprar são desenhos de alguns quadrinistas e alguns artistas. Então a gente foi escolhendo aquilo que a gente tava assim, apaixonado, que eu vou te dizer, tem muito artista talentoso, tem muito desenho legal. Então é muito difícil de escolher, inclusive, né? Então a nossa escolha foi de comprar alguns desenhos também, de algumas coisas que a gente gosta bastante. É, o espaço do Artist Alley desse ano era imenso, então tinha muito artista. A gente ficou louco lá com os prints que tinha, a gente queria comprar tudo, né? Mas a gente acabou escolhendo alguns que a gente achou muito legais, né? E o primeiro que a gente escolheu foi o da Capitã Marvel. A gente escolheu esse da artista Adriana Mello. Então dá pra ver todos os detalhes da Capitã Marvel nos olhos, no corpo, toda a força fluindo ali. A gente ficou muito animado com esse desenho. E a ideia é usar esses prints pra fazer quadros pra uma parede, que ela já tá preenchida pela metade, né? É, outro print que a gente pegou é esse aqui do Flash, é um desenho sensacional, do Felipe Watanabe, que a gente teve a oportunidade de conhecer na Comic Con RS, que rolou em Porto Alegre em 2018, né? E o Felipe Watanabe, ele já trabalhou na Marvel e na DC, eu acho um desenhista sensacional. E além disso, é uma simpatia também. E esse desenho do Flash aqui tá muito legal, a gente vê os raios saindo do Flash, o olhar determinado dele, assim, a pose. A gente sente o movimento nesse desenho. Outro que a gente escolheu foi do jogo Zelda, né? Que a gente realmente adora. Ocarina of Time marcou muito a nossa vida, né? Então a gente bateu o olho nesse desenho e ficou louco, né? Então a gente vê o Link aqui com o cavalo tocando a ocarina. E aí realmente a gente achou demais. É, também um print do Felipe Watanabe, achei sensacional. É outro do Watanabe, essa mulher maravilha aqui que tá muito legal, né? A gente vê esse movimento do cabelo dela, a pose dela, tá tudo muito legal nesse desenho, né? Achei top. E outro desenho que bateu forte o coração foi do He-Man na luta com o esqueleto. Então assim, aqui bateu forte a nostalgia. A gente, olha, levou na hora, né? Muito, muito, muito legal. A gente vê os detalhes aqui de toda a cena, dos músculos do He-Man, do movimento do cabelo, da expressão. Nossa, demais. É, eu gostei do choque das armas deles, aqui tá muito legal. Esse print do José Luiz tá sensacional. É, outro print também do José Luiz, eu achei demais. Esse aqui do Caverna do Dragão, a gente olhou e pensou, não, vamos levar esse aqui, né? E botar na parede moldurado. Meu Deus, quando eu bati o olho nesse, eu pirei. Todos os personagens que a gente ama desse desenho maravilhoso, não teve como. Tá muito legal, olha a posição de cada um, tá tudo com cores muito vivas. E o mestre dos magos ali, só olhando a galera. E um dos prints mais chamativos da feira, tcharam! Esse da Liga da Justiça! Não, a gente ficou doido. Quando a gente viu, assim, ó. Tá certo que eu tô repetindo isso em todos, porque a gente realmente enlouqueceu com todos esses. Mas imagina colocar isso aqui na parede, sério. É muita emoção. E o que é muito legal é que tanto o artista José Luiz, que é desse desenho aqui, quanto o Filipe Atanabe, os dois assinaram para Budog Nerd, os dois foram super simpáticos, super queridos, né? Então, realmente, foi um prazer comprar esses desenhos deles. E, assim, um dos problemas que a gente encontra ali na CCXP, se tu esquece de levar um tubo ou alguma coisa para levar esses desenhos, é assim, socorro! Ninguém toca nos meus desenhos. Ninguém pecha em mim para amassar, porque senão eu vou enlouquecer. Tipo isso. E aí, o que eu achei muito legal é que a UCI acabou fazendo uma promoção, que tu entrava na fila, tirava uma foto, né, com o logo deles e postava nas redes sociais e aí ganhava esse tubo para colocar os prints dentro. Então, assim, acho que a gente ficou um pouquinho nessa fila, não é mesmo? Então, a gente foi lá três dias, porque a gente realmente queria comprar esses desenhos e acomodar eles direitinho dentro do tubo. E a gente tinha esquecido completamente aqui em Porto Alegre de levar, né, um tubão desses para colocar uma pasta, enfim, para colocar esses desenhos. Então, achei muito legal essa iniciativa da UCI, porque, assim, eu sei que ajudou muita gente lá com esses tubos. É um brindezinho bem maneiro que eu achei na saída da Peticas. Eles davam esses, tipo, uns capacetinhos do Rick and Morty para a galera circular na feira com esse daí. Eu achei legal, né? Achei um brinde maneiro. E o que mais tinha era a gente usando essas cabeças, então era muito engraçado. É outro estande que estava muito legal lá na CCXP. Era o da Aeron Studios, né? E eles davam o catálogo deles de action figures com esse cartãozinho aqui, que é com o rostinho do Harry Potter. E atrás a gente tem ali os action figures que estavam lá em exposição, né? Então, eu achei bem maneiro isso aqui também. Bom, tinha lá também um estande para divulgar o filme Glass, vidro, né, do Shyamalan. E aí lá eles davam os cartazes do filme, então eu achei uma recordação legal também para quem está esperando bastante esse filme. Para quem curte o diretor também, né? Então tinha um material promocional que eu achei bem legal que eles estavam distribuindo lá. Ah, eu já ia esquecendo. No estande da Warner, quando a gente foi no Riverdale, eu leio do Coppolis e também entregavam esse pôster aqui da série, que eu achei muito legal. Bom, e também no estande da Warner, né, tinha uma atração ali do Aquaman. E quem conferir ali a atração ganhava um pôster do filme para curtir ainda mais o hype, né? E aliás, a gente já fez a análise do Aquaman no canal, então confere aí também essa análise desse filmaço, né? E no estande da Disney, a gente ganhou esse cartazinho aqui do Aladdin, que é bem fofinho, né? Bom, e no Artist Alley, eles também estavam dando essa amostra da revistinha oficial do Neymar, né? Para quem gosta, quem quer conferir, eles também estavam dando essa amostra aqui para dar uma olhadinha na revistinha. E assim, o estande, acho que mais concorrido, né, que realmente tinha horas e horas e horas de espera, era do Game of Thrones, era do HBO com o Game of Thrones. Então, a gente decidiu que no primeiro dia, a gente tinha que correr para lá no primeiro horário possível para realmente conferir a atração. Era demais, 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 demais. A gente colocou lá nos nossos stories umas cenas, assim, então esse estande era, assim, realmente dos mais concorridos e a gente ganhava o brinde, né? Quer dizer, alguns ganhavam o brinde, alguns não, eu ganhei a canetinha do HBO e um lápis. E o Lô, o que que tu ganhou? Eu não ganhei nada, o meu veio um cartazinho, não foi dessa vez. Então tá, pessoal, essas foram as nossas comprinhas e os presentinhos que a gente ganhou na CCXP. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!